Nesse vídeo eu vou falar pra você que não aguenta mais, tá tão cansada, se sente abusada. E hoje a gente vê, né, a gente fala de relações abusivas e esse abuso não tá relacionado só à mulher, ele tá relacionado a homens também, né? Eu sei que tem muitos seguidores aqui que acompanham o canal e que pedem pra que eu fale também para os homens. Então, eu sempre falo, gente, pros dois, porque eu gosto de relação democrática. As pessoas, às vezes, até se assustam com a forma como eu coloco, como eu sugiro levar um relacionamento. Por quê? Porque eu sugiro a democracia. Eu não gosto de estar em desvantagem, assim como eu não gosto de levar vantagem em detrimento de alguém, né? De passar a perna em alguém pra levar vantagem. Não é legal, né? Então, tá na hora de a gente ter essa consciência, conversar com os nossos amores, com as nossas famílias, com os nossos amigos e até com as pessoas que a gente trabalha pra não permitir que isso aconteça. Você que tá entrando agora no canal, você vai ver eu falar muito sobre qualidade no relacionamento e a qualidade é de verdade não conviver mais com excessos. E você que me acompanha aqui há mais tempo, um beijo no seu coração. Tá vendo que eu tô trazendo uns conteúdos um pouco diferentes, que fazem parte, sim, da história, né? De vida, de um relacionamento rumo ao sucesso ou em declínio pro fracasso. Vamos lá, né? Vamos falar dessa sobrecarga. Tô falando desse vídeo pra você que tá cansada, acha que tudo acaba sobrando pra você. Você não aguenta mais. Você se sente numa relação abusiva. Num relacionamento abusivo com os seus filhos, com o seu marido. Você, marido ou homem, né? De forma geral, que é filho também, todo mundo depende de você. Você se sente cansado e muitas vezes tem vontade de colocar tudo a perder. Tanto a mulher com vontade de abandonar essa família, de mandar todo mundo pro espaço. Ou então desistir de si mesma, vai ficando cada vez mais doente, vai ficando cada vez mais curvada. Às vezes vai engordando, às vezes vai emagrecendo, minando, mirrando, né? E você, homem, que tem vontade de trair, de chutar o pau da barraca e indo por aí vai. Não é assim que a gente resolve. A gente não desiste das pessoas que a gente ama, mas a gente põe limite. A vida, ela é feita de contrapartidas. Eu vou deixar aqui um link pra vocês acessarem. Na descrição desse vídeo você vai encontrar o link, tá? A importância da amizade nos relacionamentos. Eu dei uma entrevista pro jornal A Gazeta do Povo, que é um jornal muito conhecido no sul do país. E ele vale pra todos os tipos de relacionamento. Como a gente precisa ter essa parceria com as pessoas que convivem com a gente. Então tá na hora de colocar o limite. Ontem um rapaz me disse assim, Cris, eu tô tão cansado. Faz dez anos que eu acostumei minha família desse jeito. Tudo depende de mim, mas eu não vejo ninguém chegar e perguntar se eu tô precisando de alguma coisa. Vem sempre uma lista das coisas que eu tenho pra fazer. Quer dizer, poxa, se eu arco com tudo, eu ainda tenho que ter mais uma lista de obrigação? E a mulher também pensa a mesma coisa. Poxa, eu sempre fiz tudo pra todo mundo. Quando eu tenho uma dor de cabeça, ou quando eu tô indisposta, não tenho um filho da mãe pra me levar um chazinho. Não tenho um filho da mãe que fale, deixa eu arrumar a casa pra você. Mulheres que trabalham também estão cada vez mais cansadas. Ainda chegam em casa, tem tudo. Os bichinhos não saíram pra passear. Os filhos não colaboraram. O marido também ainda pede mais coisa. Todo mundo espera, né? Como é que a gente faz em tempos modernos pra viver uma convivência mais adequada à nossa realidade? Gente, independentemente do cargo que a gente assume hoje, seja desde uma dona de casa, a gestora do lar, ou um dono de casa, que também tem homens, a ter posições como na área da saúde, posições na área da moda, posições na área jurídica, posições na área executiva e por aí vai, ou no empreendedorismo, os direitos são iguais pra todos, né? Existe, né? Os direitos humanos, não existe? Então, isso tem que começar dentro de casa. E quem impõe as regras é você, né? E isso pode ser feito com bastante respeito, porque como você tá muito cansado, de repente você já vai começar a se alterar, né? Você tá no limite, né? Mas não, respira fundo, tenha consciência de que essas coisas não vão continuar mais, porque você caiu na real, né? Tá muito consciente agora, antes não tava, tava muito influenciado, muito manipulado, muito manipulada, muito influenciada, com medo de perder um, de perder outro, uma hora é um que tá doente, outra hora é outro que tá deprimido, outra hora é outro que perdeu o emprego, outra hora é outro que não come direito, outra hora é outro que tá chateado, outra hora é outro que tá preocupado com a doença, sei lá, de um pai, de uma mãe, e você sempre deixando pra falar depois, né? Que isso, gente? A vida, ela é puro movimento, não é porque esse aqui tá deprimido, esse aqui tá isso, esse aqui tá aquilo, que eu vou desistir de mim, né? Eu vou ajudar, evidentemente, naquele período eu posso até exigir um pouco menos, mas eu ajudo pra essa pessoa ficar melhor, pra que depois ela também faça por mim. Ela tem uma vida comigo, e aí onde eu falo pra vocês? Por que não negociar? Ah, tá, só pode negociar fazendo o quê? Negócios pra venda, compra de carro, pra venda, compra de empresa, pra crescer profissionalmente, pra ganhar dinheiro e coisa e tal, ou pra não perder, por que a gente não pode negociar convivência melhor e justa? Você vai fazer isso. Compartilha esse vídeo com a sua família. Se tem um cachorro na casa, que é presente de um filho, o filho tem que cuidar desse cachorro, né? E se ele não cuidar desse cachorro, que preço ele vai pagar por não cuidar do cachorro? Negocinho? Não tem essa de ficar gritando todo dia, né? Vamos conversar, essa semana atendi uma família e coloquei irmãos com irmãos. A menina e o menino. E uma graça, porque foi ela que me procurou. A filha de uma família muito tradicional, muito querida, muito linda, né? E o que eu digo de tradicional é porque na cidade deles, todo mundo conhece eles. Bem legal isso, né? Sabe aquela tradição das antigas, né? Que desde as pessoas que trabalham na padaria, até no banco, todo mundo conhece, né? Então, famílias muito grandes, né? Não tô dizendo só abastado, com dinheiro, sem dinheiro. Porque pra mim todo mundo é igual. Existem famílias tradicionais simples, né? Pobres. Existem famílias tradicionais muito ricas. E existem famílias tradicionais classe média, né? Então, e essa família que é muito conhecida na cidade passa por um problema aí de convivência. E a gente tá agora, né? Unindo aí, irmão com irmão, mãe com pai, pai com filho, filha com pai, com mãe. E fazendo assim um acordo entre eles. E o acordo que foi feito essa semana, que vai ter um acompanhamento aí de 30 dias pra gente ver se eles acostumam, né? Criam um hábito, né? Porque às vezes esquecem, coisa e tal. A gente não pode esquecer que existe um vício, né? Que é o seguinte, então tá. Se tem duas vezes por dia pra colocar comida do cachorro e esses cachorros são dos dois. Comida do cachorro, água dos cachorros, levar pra passear, né? Banho, todos os cuidados. Metade pra cada um. Um fica com a manhã, outro fica com a tarde. Algumas demandas que os pais passaram pra filha, que ela tem mais, ela tem mais iniciativa. Essas demandas estão sendo divididas com o irmão também, porque ele ainda não trabalha fora. Eu uso o carro da família. Come também a comida que o pai põe dentro de casa e a mãe também, não é? Se tem algum colaborador dentro de casa, uma funcionária, ela faz pra todo mundo, né? Um serviço da limpeza ou uma comidinha, ele não usufrui daquilo? Então, né? Isso tá sendo pago pra ele. Por que que ele também não pode pagar, né? Pra continuar tendo isso com o serviço. Ele não precisa pagar só com dinheiro. Então, se ele mudasse de casa e ele fosse pra uma república, por exemplo, ele teria que pagar, não teria? Então, por que que a gente não pode fazer isso com democracia? Os pais devem dizer para os filhos. Não temos mais competência pra lidar com tudo isso. A gente achou que tivesse, acostumou desse jeito, né? Deu essa mordomia, mas agora a saúde pede que a gente se poupe e que vocês assumam mais. Porque senão não vai ter isso, isso, isso e isso. Qual é a escolha? A gente tira, né? E vocês vão buscar aí uma alternativa pra consumir isso fora de casa, seja comida, seja banho, seja qualquer outra coisa. Ou vocês colaboram e a gente tem tudo isso. O que não pode é sobrecarregar uma pessoa, porque ela tem iniciativa, porque acham que ela tem que fazer mais. Então, que isso fique muito claro entre vocês. Você que se sente cansado, chega. Tá na hora de distribuir. Se você coloca 100% de grana pra prover essa família, você que é mulher, tem muita mulher que faz isso já, né? E você que é homem, que também faz 100%, tá na hora de pedir pra que as pessoas deem 100% delas também, né? Nos afazeres. Então, se tem três filhos, mais a esposa e não sei o que, olha, tem quatro. Dá pra dividir 25% pra cada um. Você vai ficar sem nada? Bom, no horário comercial, você deveria ficar sem nada. Porque você tá trabalhando pra trazer. Mas, à noite, a gente não pode esquecer que todo mundo tem o direito de descansar, né? As pessoas também ali, os 25%, né? Aquelas que não põem dinheiro, mas puseram a força-tarefa. Às vezes trabalham fora, mas à distância ligaram pra alguém. Olha, né? Dá água pro meu cachorrinho. Ou à distância ligaram pro técnico do ar-condicionado. Ou à distância ligaram, chamaram o cara que vem arrumar ali um cano e por aí vai, né? Então, assim, a gente não pode esquecer que o horário comercial, todo mundo tá colaborando. Seja ali presente, seja à distância. Mas à noite e no final de semana, todo mundo tem direito a descanso. Então, essa pessoa que entra com 100%, seja você mulher, seja você homem, vai também entrar na força-tarefa da noite e do final de semana, né? Então, se a comidinha já tava pronta e você comeu, você vai lavar seu prato, você vai lavar seu copo, né? Você vai lavar seu talher, você não vai deixar a roupa jogada na casa. Você vai deixar do jeito que você encontrou. Você vai colaborar pra manutenção dessa arrumação. Não é assim, né? Porque eu pago, porque eu isso e aquilo, vou jogar? Não. Não, final de semana, mesma coisa, força-tarefa. Você vai fazer a sua parte, é você que vai fazer um churrasquinho. Ah, não quero fazer um churrasquinho? Então, tá bom, leva todo mundo pra comer fora. E não ache que você tá fazendo aí, estão abusando de você. É que você trocou. Você preferiu pegar e pagar pra levar todo mundo. Então, assim, não ache também que você, por pagar, deve ter mais autoridade, deve ter mais autonomia que todos. Não. As pessoas têm o direito de escolher. E as pessoas têm o direito também de descansar, né? Então, vamos ser justos uns com os outros. E vamos ser o quê? Mais humanos uns com os outros. Mais cidadãos dentro da nossa própria casa. E assim deve ser no trabalho também. Então, eu quero que vocês exercitem e eu vou falar mais sobre isso. Se vocês tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários. Deixem também a opinião de vocês, o que é que vocês acharam desse vídeo. Que eu vou passar por aqui, vou ler os comentários. Sempre que possível, eu respondo também. Eu espero que vocês tenham uma semana muito gostosa e agradável e que assistam outros vídeos aqui comigo. É só continuar que tem um vídeo aí na tela, é só clicar. Mas antes, se inscreva no canal se você não fez isso. É só clicar nesse sininho que tá aí na tela que você vai receber as notificações dos novos vídeos que vêm por aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho